GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Mídiagolz ...alve pro Scar pra ponta direita, lá vem galo de Scarpa, balança, lá vem Hulk, balança, bateu o Hulk! BATEU!!! BATEU!!! O Hulk chupou! Que engolaço! Que engolaço! Tem que chutar Gilberts, tem que chutar velho! LÁ DENTRO!!! GOOOOOOOL!!! Ele nasceu pra jogar no Atlético! O incrível Hulk esmaga a rede do goleiro! O incrível Hulk domina, faz um finesse shot! Ele é o jogador mais decisivo que eu já vi com a camisa do Atlético! Ele nasceu pra jogar no galo! O Givanildo, meu seguidor do Instagram, mete um golaço espetacular! Gol de craque! Gol de gênio! Gol de ídolo histórico do Atlético! Givanildo nasceu com sangue preto e branco! Tava escrito! Olguinho! Que gol espetacular do Hulk! Tá querendo, tá querendo! Gol de empate! O galão da massa! Bora pro Hulk de primeiro! Ele devolve a bola pro Biscarpe! Ele domina aqui na ponta esquerda! Vem pro miolo! De novo pro Hulk pro gol! Cachão! Golaço! 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 muito, o tal do Hulk, um palaço na cobrança do lateral, ele devolveu pro Scarpa, o Scarpa devolveu pra ele, ele deu um tapa ao zagueiro, bobeou um pouquinho só, deu um pouquinho de espaço e o super-herói apareceu, colocou no bando, no bando, no bando, pode ser o gol da classificação, aqui em São Januário, pode ser o gol da classificação, aqui na colina, Hulk, 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 um golaço sensacional, faz mais cera aí, Vascão, continua fazendo cera, Vasco, Hulk, um golaço do galo, no bando, lá em cima, nas alturas, Hulk, um golaço do super-herói, mas joga muito, tal do Hulk, o Wellington.